Piuí, 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 abacaxi Choc, 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 choc e por aí Piuí, 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 abacaxi Choc, 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 choc e por aí Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome o lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na sua mão